É que o caso está agradável, mas a perula do dia seguinte, mas mesmo a perula do dia seguinte normal, se fala muito que tem tampose, está causando muito, está com polêmica, é importante. É, porque a perula do dia seguinte, ela é uma bomba hormonal. A perula da hora dessa, a gente fala que a mulher passa por, no meio só, por vários ciclos hormonais, quer dizer, vai ao pico, desce, a perula do dia seguinte chega até a perula. Pode ter que conseguir até psicológicas, não é? Sim, psicológico e antifísico, os anticoncepcionais, não é uma pergunta possível. Os métodos cirúrgicos devem ser evitados por serem medidas drásticas, definitivas e quase sempre irreversíveis. Isso é a doutrina escrita que fala. O Dio não deve ser incentivado, pois a possível ação abortiva ainda não foi descartada. Como a gente falou a outra vez, tem aquela possibilidade do Dio ter ação abortiva, que é um assunto que a doutrina espírita é totalmente radical contra o aborto. Agora nós vamos falar sobre o aborto. A introdução Reconhece-se duas formas de aborto, o aborto espontâneo e o provocado. O aborto espontâneo é aquele que se verifica contra a vontade dos pais, independente de internidades maternas ou fetais. Reconhece-se duas formas de aborto, o espontâneo e o provocado. O espontâneo é aquele que se verifica contra a vontade dos pais. Dependente de enfermidades maternas. Dependente de enfermidades maternas. Dependente ou independente? Dependente. Dependente. Aí nesse caso, como é que fica o espírito? Se ele vem o próprio amado, aí termina isso aí. Ele tem uma volta do espírito também. Por que não? Foi uma escolha no espírito? A gente também já falou isso, né? Porque às vezes também o espírito pode desistir da própria... Na... 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 Na.... No espírito... É a questão do estupro. Ah... Na... Na mulher se mete through the health and risks. Não, porque assim... A... A lei... Não, não? a lei né... A lei permite. A lei permite... à lei do estupro, né, permite o des Madre... No indigno de ating O dem CIA. Ah... e vai a óbito em seguida ou vai ter algum problema eu falo isso porque aconteceu comigo o médico chegou para mim e disse que eu tinha a opção de abortar eu teria que conversar com a Marisa e a gente vai tentar conversar e escolher certo? nesse caso ainda como é que fica? descomburgação em qualquer situação o único caso é que se é permitido o aborto é no caso quando a mãe corre um filho aí tudo bem, opte pela criança por aquela que já existe é a única situação, então no caso do estupro não é permitido porque é agressão, a gravidez não é cura a casa não é cura a casa, nada é certo é espiritualidade está ali é quer dizer, foi... não entendi essa primeira parte que você falou não o quarto ponto não é permitido quando a mãe com o risco de morrer na doutrina espiritual e nesse caso de repente sim é eles podem entender assim é a única situação também porque quando a mãe corre um risco e outro caso no estupro então não é permitido não é permitido não é permitido por que? porque ela já está no processo de encarnação já está concluindo né então é como se desse prioridade a ela infeto não o infeto não e o começar uma encarnação aquela experiência pode ser adiada para ela vir uma outra vez é só é é que ele dá prioridade a mãe pois é então no caso de uma 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 decumação do infeto também não? não não como era o caso assim tem problema é que esclarecei com problemas estruturais do corpo e de repente é detectado no logo nos primeiros meses de encarnação pois é a gente está falando é de acordo com a doutrina escrita né? sim então a doutrina escrita é a seguinte só a avança continua no caso de da mãe da mãe é só é isso significa dizer que no caso da gravidez forçada a criança vem ao mundo então ela já vem submetida uma série de trovas né? de ou expiação sei lá ela vai ser uma criança ou amada ou rejeitada isso porque aquele espírito encarnado encarnado ele tem que resgatar alguma coisa isso né? é só 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 no caso do planejamento a criança tem que ser recebida com aluno no caso é que você falou da a rejeição de alguns dos envolvidos não é que o pai é ele tem que vir de qualquer forma mesmo mesmo tem a vontade de vir dos dois mas mas aí é porque vamos dizer assim a mulher engravidão é que o pai não quer aí você acha o certo então eu tenho que amortar o filho porque o pai não quis a o filho você está colocando o seu papo o pai não quis o seu papo quer dizer é o filho é uma oportunidade que a gente está tirando daquele ser encarnado mas ele vem para resgatar essa parte do pai também né? e não então essa parte a criança vai ser rejeitada de duas formas vai se for abortado é uma rejeição se nascem e os pais não amaram então se não vieram com amor não mas é assim a gente está nesse plano de todos que a Samir fez com os pais não foi meio de um trabalho não ninguém todo mundo passa para ele né? e está aqui para resgatar se foi um caso que os pais não quiseram é ele está naquela família não é por acaso não é um coitadinho também ele tem uma história para a igreja tem uma história para a igreja para a igreja junto com os pais né? é mas o importante é a evolução né? é é quando eu estava grávida e que o médico falou que minha gravidez era de vício aí eu estava com um médico que só tratava de gravidez de vício então eu já já tinha consciência do que iria acontecer uma criança que eu deveria nascer igual a criança e igual a criança aí como eu estava na sala de espera tinha uma outra bem mais jovem do que ela ela já tinha certeza de que a criança ia nascer e logo após o nascimento viria a óculos porque ela ia nascer sem marcas a criança sepada ela estava no sexto mês de gravidez e ela optou por alter o avô é nesse caso não quero saber assim porque achar que só é permitido se a mãe tiver vício nesse caso eu tinha que levar a gravidez até o fim era a criança mesmo porque a criança se vier essa a outra é uma questão é uma questão é uma questão de resgate para a mãe também é uma prova para a mãe também no caso do meu caso seria uma prova para a mãe também saber se eu iria levar a minha gravidez até o final exatamente é esse assunto é muito polêmico sabe tem uma parte de que diz assim ah devia legalizar o aborto mas peraí não 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 é assim porque assim o aborto acontece com as mulheres com mais baixa renda e que vão procurar gente que não é especializada e acabam morrendo né então se o aborto fosse legalizado ele iria bom com as costas de SUS uma clínica fazer tudo direitinho e tudo alguns espíritas pensam assim né seria a legalização seria aceitável dessa forma só que a gente sabe toda essa programação toda essa interação espiritual de provas expiação né aí seria é muito delicado cada pessoa tem uma situação como essa que ela falou o filho ia nascer e um pouco de tempo ia morrer eu tenho que levar essa gestação até o final aí umas pessoas podem dizer não já não vai morrer esse mês né então vou me livrar logo mas pode ser uma prova para ela para saber se ela tinha que levar essa gestação até o final quer dizer é muito delicado é muito complicado esse tema para a gente levar e a gente já está no tempo difícil esse assunto aí os seus são primeiros primeiros slides né mas a gente vai continuar na próxima aula né a gente também está bolando eu e o Hélio a gente está bolando para ver se faz uma compraternização que a gente vai ter um recesso a gente vai explicar bem direitinho para vocês o recesso que a gente vai ter e vai fazer uma compraternização aqui para a nossa turma né é acho que o Otário será que ele vai participar né que vai se matar ela vai mudar o posto ah sim quem quiser a gente arrasta ele a Bete já disse que ele trazemos um toque salgado a Bete é viu depois a gente se organiza para ver isso aí que agora nós vamos agora já todo mundo já se concentrar ah sabe só a parte de concluir aí está aqui a minha prova e esse de abacá esse amor todo é é é é é então gente nós vamos pedir para todo mundo se acerenar agora nós vamos passar para a parte do passo né então todo mundo veio nesse momento pensar o que a gente veio buscar aqui o nosso equilíbrio físico emocional espiritual né é é força para a gente alcançar os nossos objetivos né então a gente vai fazer uma introspecção nesse momento e a gente vai chamando de quatro em quatro para ir para a fase tá certo